É senhoras e senhores, hoje tô dando início aqui a mais um episódio da nossa série de Nubia Pro que vocês tanto amam e obrigado a todo mundo que deixa o like e mano, só os verdadeiros que dão o like com amor no coração, que velho, é garantido, dá o like aí que você vai ver sua fruta aleatória, mas vem a Dragon, comenta aí se você conseguiu porque a rapaziada tem conseguido, tem mandado até print pra mim, mas enfim galera, tô aqui pra mais um vídeo da nossa série de Nubia Pro, né, e mano, o negócio é o seguinte, Agora, finalmente, eu posso prosseguir com a minha conta, né, porque essa daqui é a minha conta de Nubia Pro, onde eu tinha dado uma parada, inclusive teve muita gente falando assim, João, o tomate vai te passar, é, talvez, talvez, se passar, mano, melhor ainda, porque aumenta mais, tipo assim, a nossa vontade de tá upando, eu não tava upando porque eu queria que o tomate chegasse no meu nível pra gente poder fazer as coisas tudo certo, E, inclusive, eu até marquei com ele, ele já era pra tá aqui no café, provavelmente tá atrasado, né, deve tá fazendo alguma maracutaia por aí, mas assim, é bom que ele upe porque daí a gente vai upando junto, tipo assim, não teria muito sentido eu upar e também se passar, gente, tipo, né, enfim, mas tô aqui e, cara, o negócio é o seguinte, né, a gente tem que começar aí a criar novas intrigas, entendeu, a gente tem que começar a criar novos desafios, aí, pro rolê inchando, E, mano, já vou fazer o que? Já vou dar uma olhadinha aqui na loja, né, porque vai que tem alguma coisa que a gente queira substituir a nossa Buda, mesmo sem ter dinheiro, né, mas, e não tem nada Tá, eita, ó, que isso? E aí, Joãozinho, gostou do meu style? Que isso? Mano, o que aconteceu com você? Daquele jeito, né, pai, uma reformulada aqui na, 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 na casca, né Caramba, Tomate, que que é isso, ó, tô surpreendido Revelei minha verdadeira face Nossa, mas, você tá gachones, hein Você viu, véi, você tá maluco, agora eu estou intimidador Deixa eu ver isso aqui, mano, quero ver até de perto, fica aí, ó, ó Caramba E, 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 você tá todo malvadão aí Ah, o pai tá no drip, né Tá todo, 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 todo malvado, todo O que aconteceu com você? Ah, filho, devagarzinho a gente vai revelando nossa verdadeira face Ah, entendi esse terno aí Caramba, você, você, metade E cadê o Tasa? O que aconteceu? Ah, filho, longa história A guerra, cabulosa Mas você é do mal ou é do bem? Cara, depende do dia Tem dia que eu acordo do mal, tem dia que eu acordo do bem Entendeu? Entendi um terno, todo vermelho Uma luvinha na mão E essa aura aí, vindo do, 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 dos quinhão lá de baixo Do, do tinhoso A orelha do marrão É isso, nada Aqui é só carinho, João Não, traz o tomate de volta, não quero você Cadê aquele menino de toquinha, com óculos, com o Bodin no ombro? Não, o Bodin eu levei no pet shop A rapaziada tá perguntando bastante onde que tá o Mé Mas aí ele tava no pet shop tomando um banho Ixi, eu acho que ele levou pra tosar o bicho, mano Vocês vão ver e vai... Mas eu tô achando que o tomate entregou a alma do bé e ir pra... Pro bichão lá Foi corrompido Não, jamais serei, meu amigo Não, e eu vou alfinetar aqui agora, hein, tomate O quê? Em menos de um mês o tomate criou uma skin O Nicolas até hoje? Ah, o Nicolas é devagar, hein E, gente, antes que vocês pensem Eu não dei robux pro tomate, tá? Porque eu falei pra ele A skin é obrigação sua A skin é o tomate que tem que se virar O resto, assim, a gente até ajuda Não, eu também aqui tô só o drip do 0800, né? Não sei se você viu Tô aqui com um jalecão branco, cabeça de gelo É, mas você já tem um monte de conta Sua outra conta tá toda bonitona Então justifica, né? Mas sabe o que é mais engraçado? Que agora parece que eu sou o noob Ah, tá Tá fácil É, porque quando você pensa no pro O que você pensa? Você pensa num cara pra Cheio de skin Com os maracutaia louca, né? É, na verdade O seu nome já... É, não tá combinando o nome com a skin, não, hein, véi? Na verdade, agora você falou E aí? O que eu vou ter... Eu não vou colocar robux, não Ah, não sei não Vamos ver o que a galera vai falar nos comentários aí, mano Ai, galera, é 30 real É, fim Bom, comentem aí se vocês acham que eu devo fazer uma skin ou não Quero saber a opinião de vocês Bom, mas, mano Tipo assim, sabe o que é o mais engraçado? Que o Tomate, tipo assim Quando ele fez a skin dele Ele conversou comigo Já me ajuda e tal Só que na minha cabeça eu desliguei Eu desliguei Eu não lembrava mais se tava de skin É, é O louco, mano Você ajudou eu ainda Você já esqueceu que eu tava de skin É, mano Tipo assim Apagou da mente É, uai Não pode? É, não Acontece Comigo acontece direto Ó, vou girar uma fruta em Tomate Vamos lá, vou também girar Vamos ver o que eu pego No já a gente revela? No já a gente revela Vai 3, 2, 1 E já Nossa Uma pior que a outra, véi Não, é só a catástrofe Mas pelo menos, Tomate Já aguarda aí Porque logo, 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 logo Vão ser útil Se já tem Se você já tiver ela Lança pra mim Essa daqui eu já tenho Se você quiser guardar ela aí Tenta guardar Se você tiver espaço Tá, deixa eu ver aqui Essa aqui eu acho que eu não vou ter não Tira ela da mão Vai que come ela sem querer Deus me livre Imaginou só Comer esse negócio aqui Ah, eu tenho A fruta do giro Ah, não Então tudo bem Deixa ela aí Jogada pelos cantos, véi Aí Bom, mas é o seguinte Tomate, vem cá Vem cá Hoje eu tô bonzinho Quero te ensinar um segredo Já que Já que tu tá aí, mano Ó, o negócio é o seguinte Vem cá É Isso aqui é um segredo Que poucas pessoas sabem, tá Que é Vou fazer você ficar rico Ainda mais agora Que você tem a Game Pass De dobro de XP Mano, sinceramente Eu tô pensando em colocar Também aqui nessa conta Porque pra te acompanhar Vai começar a ficar difícil É Se precisar gastar muito dinheiro Igual o pessoal tá falando aí Vai ficar meio complicado mesmo É Porque A Game Pass Rapaz Cada Game Pass é 30 real Dá pra comprar Dá pra comprar Pelo menos uns 3 patel Se eu fizer o pastel Dá pra fazer um monte É, mas é mesmo Deixa eu ver mais aqui Ó Vem Ó Tá vendo aqui Você percebe Algo de estranho Aham Tô percebendo já Agora Aceita meu aliado aí Ó Vou me transformar Você vai vir nesse lugar Tá vendo que tem essa parede aqui Com coisa diferente Você vem aqui Faz isso aqui E quebra Ó o que tem ali dentro Pode pegar Udia, tanto de ouro É Caraca, muita grana Por essa você não sabia Eu tenho certeza Não Não esperava Oxe, doidão Tá bem aí? Não Fui ver se tinha alguma coisa Escondida naquele mato Aquele mato tava diferente Ah, o mato tá diferente Tá Tava mais clarinho Um verdinho mais diferente Mas tu achou que ia ter o que? Ah, não sei Vai que tem algum super poder lá pra comprar Que super poder? Ali no mato tem um super poder Vai saber, véi É tudo escondido nesse negócio Entendi Outra coisa também Que o pessoal tava me cobrando Tomate Que eu falei errado É Pra você O seguinte Lembra que eu falei que a Super Human Era 5 milhões? Aham Eu acho que antes Eu não sei se é eu que tô louco Mas pra mim antes era 5 milhões Mas hoje é 3, tá? Tipo Só 3 Ah, 3 Então já é um valor já Que dá pra mim poder pagar E quanto que você tem aí? 4 Milhões? É Eu tenho 600 mil Eu tô falando Que tá virando um novo Sou eu, galera É, filho Tomatinho aqui Tá ficando milionário Eu tô começando a me sentir desafiado Não gosto disso Olha lá Não é pra você sentir isso não Galera, o Tomate tá me desafiando Vou entupir Aquele cara que não sabe perder Aí entope a conta de Robux Não Mas isso também é falando sério Tá, pessoal? Não sei se vocês curtem a ideia Ou não Né? Porque o negócio é o seguinte O Tomate agora Ele tá com o dobro de maestria Dobro de gold E o dobro E o dobro de drop O drop, assim É mais sorte Obviamente que ajuda muito mais Porque aumenta a chance Mas É que o que que acontece Se a gente for colocar na ponta do lápis Eu vou tudo Eu vou demorar o dobro Então, por exemplo Se for pra upar, por exemplo É O estilo de luta É Inclusive, você pegou o estilo de luta, Tomate? Ah, você pegou Peguei Que maestria você tá? É, 259 Eu tô 383 Isso sem dobro de maestria Bota fé Ah, vai demorar um pouquinho Pra eu me chegar nisso aí Mas essa aqui eu quero pegar só 300 Depois eu vou Pular pra uma outra Entendi, entendi Mas é que nem eu tô falando pra vocês, rapaziada A maestria vai demorar o dobro Tudo vai demorar o dobro Então, assim Não sei Eu queria saber a opinião de vocês Se vocês acham ou não Né Ou se eu tenho que mostrar Que eu sou pró E fazer sem maestria Pra me lascar Enfim É isso É porque, tipo assim Acaba que no futuro Quando a série acabar Essa conta vai ficar parada E aí, tipo assim É um desperdício Na minha opinião É verdade É porque Tipo assim Na minha outra conta Tipo, eu lancei tudo pro Tomate E o Tomate fez tudo na conta dele Porque vai ser a conta dele Tipo assim Quando sair o update Vai ser aqui que ele vai jogar Quando tiver coisa pra ele fazer Desafio essas coisas Vai ser aqui Então, tipo Por isso que faz mais sentido Entendeu? Agora, pra mim Eu já não sei Bom, mas eu quero saber a opinião de vocês Se vocês acham que eu devo fazer isso ou não Rapaziada É isso Um vídeo diferente aí Espero que tenham gostado Deixa o likezão Tamo juntão Até a próxima E tchau 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 Tchau